E aí, bonitão, adivinha que horas são? O Coisa, um membro super forte do Quarteto Fantástico. Tá bom, você quer bater? Não, não quero não, mas tá na hora de bater! Isso vai demorar um pouco, e vai doer. Ah, nossa, o Coisa. Tá legal, então só deixa eu explicar pra você. Sabe, o que aconteceu foi que... Sabe, quando o Fury me ligou e disse que você tava solto por aí, eu pensei... Mas já chegou o Natal? Ah, qual é? Isso tá ficando muito sem graça. Ei, aonde você vai? Notícias do Clarim Diário. Estamos voando sobre a cidade de Nova York acompanhando a enorme batalha entre o Hulk e o Coisa. São imagens exclusivas. Não temos certeza do porquê, mas esses dois titãs estão se estranhando. Espera aí. Esse é o Homem-Aranha. Como ele usa pegar uma canona no helicóptero do Clarim Diário? Como o corpo do Hulk lá, se eu aqui. Oh, minha nossa! Pra que lado briga? Pra que lado Hulk? Para de bater em mim! Agora estamos conversando. Eu disse pra parar! Eu disse pra parar! Para você! Você é que tem que parar! Para você! Isso é tudo culpa do Mesmero. Eu tenho que achar ele!